Patrão, você não sabe o que aconteceu A Carol tá dormindo no trabalho de novo Não é possível, Sabrina A Carol tá dormindo de novo Você tem que tomar alguma providência Tem uma semana que ela só vem pra cá e fica dormindo Sem contar que Ela só chega atrasada aqui Eu chego no horário e ela chega atrasada Eu sei que ela tá aqui há mais tempo Do que eu e recebe mais do que eu Mas isso não é justo Ela chega atrasada e ainda sai mais cedo Eu faço tudo sozinha, não dá mais Tá, tá bom, Sabrina Pode ficar tranquila que eu vou conversar com ela, viu Pode ficar sossegada Então vai tomar uma atitude, né Porque do jeito que tá, não dá Tá bom, Sabrina, relaxa Eu vou lá falar com ela, tá Acho bom mesmo Porque do jeito que tá, não dá mais Por acaso, Carol Que eu tô atrapalhando o seu sono da beleza? Ô, patrão Desculpa, é que eu tô muito cansada Ô, Carol Chegou no meu conhecimento que você tá chegando atrasada Indo embora mais cedo Dormindo no seu expediente de trabalho Desse jeito, não dá Não, eu vou ter que te mandar embora O que que tá acontecendo? Eu entendo a sua chateação, patrão Mas é que tá sendo um pouco difícil pra mim Eu tive que arrumar outro emprego Tô trabalhando à noite E às vezes não dá nem tempo de dormir direito Pra descansar E poder vir trabalhar Então por isso que às vezes eu saio mais cedo Chego atrasada É que eu arrumei esse outro emprego Pra ajudar minha mãe, sabe? Ela tá quase perdendo a casa dela E eu precisava muito ajudar ela A pagar as prestações da casinha dela Porque, pensa, ela me criou a vida toda E agora que ela tá passando por dificuldade Eu não podia deixá-la na mão Então eu resolvi trabalhar nesse outro emprego E ajudar ela a pagar a prestação E eu precisava, né De uma renda a mais Pra pagar também as minhas contas Eu tava sem nada em casa pra comer Meus filhos passando dificuldade Então foi a forma que eu vi de resolver meu problema Mas eu te peço perdão Vai ser só por um tempo Carol, deixa eu te falar uma coisa Pegue suas coisas e vai pra sua casa Não, patrão Não faz isso comigo, não Eu tô trabalhando e já tá difícil Imagina sem trabalhar Minha mãe, meus filhos, precisa de mim Calma, Carol Em nenhum momento falei que ia te mandar embora Pelo contrário Como a Sabrina ia tirar férias esse mês Eu vou adiantar as suas férias E mês que vem, ela tira Então pode ir tranquila, tá? Que eu não vou demitir você, não Até porque você tem cinco anos que trabalha com a gente Eu tô acreditando nisso E eu achando que ele ia demitir ela Não, o que ele faz? Ele dá férias pra ela Em vez de dar as minhas férias Ele fez totalmente diferente Do que ele tinha me dito E tem mais, Carol Eu quero que você peça demissão Hoje mesmo daquele emprego Porque eu decidi que vou te adiantar Três meses do seu salário Mais as férias Pra que você vá tranquila pra sua casa Pague suas continhas Pra que mês que vem você volte E trabalhe aqui comigo Tá ok? Tá aqui, ó Tá aqui, gente Olha, patrão Eu agradeço muito a sua bondade Mas eu acho que vou aceitar só o dinheiro das férias, tá? É porque é muito dinheiro E depois ficar descontando isso do meu salário Vai ser muito difícil Toma Carol, olha Fica tranquila, tá? Não precisa se preocupar em me devolver o dinheiro Ele é seu Vai fazer o seguinte, ó Vai ser de gratificação Por todos os anos que você trabalhou E cuidou tão bem de mim e da minha família, tá? Pode ficar tranquila Que eu vou mandar a Sabrina Fazer o seu trabalho aqui em casa E você pode descansar Nossa, muito, muito obrigada, patrão Eu não sei nem como te agradecer Eu tava tão exausta Cansada Trabalhando de noite E agora é só de saber Que eu vou poder pedir demissão E ficar só aqui Eu fico muito grata, viu? Você pode ter certeza Que mês que vem Eu vou voltar com gás todo pra trabalhar Que isso, Carol Não precisa agradecer É o mínimo que eu poderia fazer por você Acredito nisso Então tá bom, patrão Olha, eu já vou lá Que eu quero contar essa novidade Pra minha mãe e pros meus filhos, viu? Tchau Então, pessoal O que vocês acharam da minha atitude? Fiz certo em não demitir ela E dar as férias? Comenta aqui embaixo Eu quero saber a sua opinião